E aí gente legal, sou eu Joãozitos Gameplay para mais um vídeo aqui no canal E sim meus amigos, estou aqui para vocês Isandrena The Forest Vamos encerrar a franquia Isandrena de Cuidado de Máxima Então vambora Eu já estou nervoso gente, porque não sabe, agora há pouco eu tentei gravar A primeira parte do jogo Mas não deu nada certo Então estou aqui jogando de novo Gente, se eu zerar Isandrena aqui, já vou partir para o X E vai ter vídeo no canal Em breve de alguns mods da franquia Isandrena, tá bom gente? Mas por enquanto Vamos tentar né Vamos tentar esses Isandrena aqui Peguei já a primeira chave Mas não deu nada, sabia? Já começamos bem! Eu deixei a sensibilidade baixa cara O ruim gente, que essa versão está tão bugada Que fica sem música No menu E eu não consigo apertar play Então pera aí, vou ter que sair e já volto Mano que ódio Gente Esse Isandrena aqui é rádio de core Tá, esse aqui é difícil Ainda mais que o jogo está com um delay desgracento Cara, vou deixar aquele carro lá por último, mano Sério mesmo Pra ver se for naquele carro lá eu me ferro Mano Mano, e o pior de tudo no Ninho é a Isandrena, cara É a mãe dela Aquela velha desgracenta, cara Tem um mod daquela velha, mano Vocês não estão ligados, mano Cara, na moral, aí eu chego perto lá da casa Mano, todas as vezes que eu estava gravando aqui O que aconteceu isso? Eu chegava perto da casa E a mãe Isandrena estava lá perto da casa, cara Que ódio que me deu Pena que esse Isandrena aqui, cara Não tem como bater nela, velho Você não dá umas porradas nela Você é louco, mano Gente, quando eu for gravar o N5 Vou dar umas porradas nessa velha, mano Vocês me permitem, gente Vocês me permitem Espancar a mãe do Isandrena Gente, não se me permitem, por favor Ai, meu nosso Herato é tão chato, cara Essa velha, mano Pera mesmo Deixa eu tentar aquele código aqui Se eu sei que tem um código aqui em cima Ou tem uma chavezinha Na vez que eu pego a primeira chave, eu me ferro Toda vez acontece a mesma coisa, mano Vamos ver se tem aquela antiga combinação aqui Se for, GG Se não for, vou ter que ir lá ouvir 5 3 7 9 Não, não é essa aqui, não Dessa vez, não é essa combinação, não Gente, vou ter que... Cara, gente, em breve, mano Eu quero fazer o seguinte Se eu zerar os jogos da franquia Isandrina Eu quero gravar pra vocês Alguns... Alguns mods, sabe De Isandrina que saiu Opa, isso aqui é importante Alguns jogos da franquia Isandrina, sabe Só que com mods, tá, gente Vocês topam, véi? Estupariam? Quem que assistiria os vídeos do canal? Cara, pra vocês é um prato cheio, tá bom? Tá, tem um... Lá, ó Um negócio lá Tô ouvindo o barulho da véia Pra começar, Isandrina Acaba com o meu rolê Ó, pé de cabra lá Já achei Caraca, é bom que brilha de longe, hein Eu consigo ver Vira rápido! Ah, que ódio, mano A raiva que eu tô com esses Isandrina Porque você não tá ligado, cara Sério mesmo Toda vez que eu abro a merda do mapa As Isandrina aparecem atrás de mim Cara, tô ficando velho Tô ficando cansado, mano Tô ficando cansado, cara A vaidade já tá batendo, véi Eu não consigo mais, mano Pô, mano Morrer pra Isandrina, véi É preocupante, mano Pô, morrer pra Isandrina é preocupante, véi Sendo bem sincero pra vocês Toda vez que eu abro o mapa Isandrina me buga Toda vez Não é possível, mano Na verdade, já tá batendo também, né Caraca, mano Tô aí, já vai fazer dois anos Fazer essa série, né Zerando o jogo de Isandrina De cuidar de máxima Ó Olha aí Eu odeio quando isso acontece comigo, cara Essa véia também Então vamos olhar nela aqui, mano Sobe Tá, caixa trancada Mano, toda vez que eu abro o mapa Isandrina não parece, mano Dá um ódio Sempre tem uma chave ali Não é possível Segui reto Segui reto Cara, dá uma raiva, mano Sinto um ódio interior dessa Londrina, cara Pô O Victor Luiz Games me entende, gente Pé de cabra tá aqui Pé de cabra tá aqui Pô, mano Pô, mano Deve me ajudar o jogo não é fácil, mano Andrina fica aparecendo o tempo todo, velho Nossa, que ajuda foda, hein, Isandrina Caraca Tem uma caixa Tem uma caixa Legal, ei Tem duas caixas sobrando Opa Duas caixas sobrando Duas de duas Tá bom Cara Pode dar uma cagada monstra De eu conseguir uma chave e uma pedra, velho Pode dar que aconteça isso, velho Mas vai ser uma cagada monstra, velho Vai acontecer isso aí comigo Vai ser uma cagada monstra que aconteceu, gente Sai, mulher O developer Dá uma maneirada aí, meu filho Ok Ok On vir 5 3 5, 3, 7, 9 5, 3, 7, 9 5, 3, 7, 9 5, 3, 7, 9 é isso? Cara, eu não lembro de nada Ah, mano, pelo amor de Deus Saiu Que gracinha, cara Tem que descer, cara Tem que descer rapidão É que o developer ali aumentou Pra você dar desveio, mano Esse é o pedro no tamanho do meu avô Minha bola Não, 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 não Na moral, olha e toma banho Cara, que ótimo, velho Tá Ela não parou de me perseguir De me perseguir, né, mano Mano, os jogos da developer mais atuais Tá mais difícil, impressão minha Caraca, mano Você é louco, velho Cara, é pra ir, mano Pelo amor de Deus, né É pra ir agora, velho 5, 3, 6, 5, 3, 7, 9 5, 3, 7, 9 É isso, né Vai tomar banho, vai tomar banho Sai daqui 5, 3, 6, 9 3, 6, 9 Tá bom 5, 3, 6, 9 Ok, eu sei que os dois últimos números são bem sus Mas é esse o número Eu acho que eu vou zerar aqui, hein, gente Espero que sim Deixa eu ver aqui 5, 3 Não, 5, 3, 7, 9 Ah, moleque Perfeito Olhando nos feratas aí, ó Ai, mano Vai matar não Vai matar não, ô desgracinha Cara, agora é só abrir o caixão e sair, velho É só isso, mano Só isso Só não morrer, cara Só não aparecer também aquela velha vagabunda também, né, mano Que é o zero, velho Tá lá, GG Cara, zeramos mais um jogo da franquia Zandrina Graças a Deus Demorou Demorou Aí, vagabundo Nosferato desgracento, velho Na moral, aqui, olha Primeiro, melhor lugar A melhor coisa que eu posso fazer agora É fugir da casa Tá lá Zeramos, mano Nossa, zeramos hardcore Porque a velha tava ali ainda, mano O fim Graças a Deus Zeramos a Zandrina Fora X Gente, tamo rumo Ao Zandrina X Ao último jogo do franquia Zandrina Se vocês gostaram Deixa o seu like Inscreva no canal Ativa o sininho Porque eu posso sempre ver vídeos aqui de Zandrina De Gurena Essas coisas Então, gente Vamos lá Partiu Jogar No próximo vídeo Zandrina X, gente Domingo Não, domingo não Sábado vai sair um vídeo De Zandrina X aqui no canal Fiquem espertos E esperem, gente Porque já, já Eu vou estar trazendo os melhores conteúdos Pra vocês aqui de Zandrina De Zandrina Mods em geral Ice Scream Então, gente Deixa o like aí Vai, deixa o like Tô indo lá Um abraço, um beijo Valeu E tchau E tchau